Em outros tempos, quando chegava na Semana da Pátria, a gente tinha até ensaios para fazer o desfile cívico-militar, todo menino, toda menina, os professores, os pais, todos eram envolvidos, exatamente porque é uma semana que mexe com a cidadania, com o nosso orgulho de ser brasileiro. Esse ano é um ano atípico, afinal de contas, essa pandemia modificou a vida de todos nós, mas o município de Campo Orão está preparando algo muito legal. E vindo da professora Tânia, que é secretária municipal de educação, a gente fica muito feliz, porque a senhora não esqueceu do lado cívico dos alunos, não é, professora? Isso, é muito importante a escola estar envolvida com os nossos alunos, trabalhando aí essa data importante para a história do nosso país. E é realizado nas escolas, então, a sessão cívica, como todos sabem, então tem uma legislação para que todas as unidades de ensino trabalhem o hino. E esse, no 7 de setembro, então, nós não fazemos uma vez por semana, as escolas se organizam para trabalhar a semana de 7 de setembro, que inicia no dia 1 de setembro, onde as escolas realizam as atividades ali com a criança, e agora, nesse novo formato, ensino híbrido, que estamos vivenciando esse ano, porque ano passado nós fizemos online tudo isso, esse ano não, esse ano, então, o nosso aluno, durante a Semana da Pátria, irá desenvolver as atividades ali dentro da unidade de ensino, voltadas aí para, então, todo o civismo, né? Trabalha a bandeira, né? A história como um todo, né? Tem muitas escolas, turmas que realizam a dramatização, fora as atividades escritas, porque é importante o nosso aluno estar com esse conteúdo, né? Saber da importância dessa data cívica para o nosso país, né? Então, nós não poderíamos deixar de trabalhar também com os nossos alunos. Então, iniciamos dia 1 de setembro, né? Conclui a Semana da Pátria no dia 7, esse ano diferente, porque não teremos o desfile, como você já disse, né? Mas, durante os dias letivos, as escolas fazem, então, o hasteamento da bandeira, canta-se o hino nacional, o hino da independência, né? Os próprios alunos declamam poesias, né? E falam sobre a independência do Brasil. Professora, e a senhora que é uma educadora e também secretária municipal de educação, a participação da família, junto com as escolas, nesses símbolos nacionais, isso também é muito importante ser colocado em casa, né? Isso é muito importante, né? A gente sabe que a escola também manda a atividade para casa, e a família participar junto também, né? Saber ali sobre as cores, por que a bandeira tem as cores, o que significa aquela ordem e progresso, né? Então, são elementos que vão construindo aluno e família, através, por meio da escola, né? Construindo esses conceitos de cidadania tão importantes que nós precisamos sempre resgatar. E a escola tem esse papel, né? Fazer esse resgate, trabalhar com o nosso aluno. E aí E aí Olha só E aí